Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui em Santa Combadão, que é uma cidade aqui do distrito de Viseu, claro, bem menor do que Viseu, e eu vou fazer aqui umas imagens, aqui um vlog na cidade para vocês conhecerem junto comigo, porque também é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Existe também aqui uma praia fluvial que é bem conhecida, bem famosa, que é muito bonita também, mas ela fica aí uns 20, 30 minutos aqui de Santa Comba, e eu infelizmente não vou ter como estar indo lá hoje. Mas quem sabe aí uma próxima oportunidade eu venha para conhecer e faça um vlog lá para vocês. Bom, antes então de iniciar aqui o nosso vlog, vou pedir para que você deixe o seu like aqui para fortalecer o canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve também clicando no botãozinho vermelho aqui abaixo, ative o sininho para receber as notificações aí dos novos vídeos, que eu vou estar trazendo sempre novos passeios, novas dicas e novos bate-papos aqui para o canal. Bom, então bora lá comigo conhecer Santa Combadão aqui do distrito de Viseu. Bora lá? Música 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 Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Estou indo ali agora, estou indo agora pegar o ônibus ali para voltar para Viseu. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio que nós fizemos aqui em Santa Combadão. Eu gostei bastante, uma cidade muito gostosa, bem tranquila, do jeitinho que eu gosto. É claro que não deu aí para ir ali na praia fluvial, mas quem sabe aí numa próxima oportunidade eu ainda volte para conhecer. Bom, então eu aguardo você aí mais um vídeo aqui do canal, seja num vlog, num bate-papo, numa dica ou num almoço com a Malu. Deixo um grande abraço aqui de Santa Combadão e te aguardo aí no próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música